Com mais de 300 anos de tradição e origens que remontam ao período colonial, a Festa Cultural do Sairé ganhou o apoio do governo federal. Vão ser 3 milhões de reais destinados ao festival em Alter do Chão, na cidade de Santarém, no Pará. O dinheiro vai ser utilizado para financiar os grupos tradicionais dos botos tucuxi e cor-de-rosa, além de músicos e grupos de dança da região. O Sairé mistura cultura indígena tradicional brasileira com elementos de religiões africanas e europeias, além de fazer referências ao folclore latino-americano. Pela primeira vez na história, o governo federal participa tão fortemente desse evento como vai participar agora na edição 2024 do Sairé. Estamos todos muito felizes aqui com a presidente do tucuxi, o presidente do boto cor-de-rosa, o nosso organizador geral do Sairé, de estar podendo participar dessa forma, impulsionando a cultura da Amazônia, favorecendo o que os nossos atrativos turísticos, especialmente a nossa querida Alter do Chão, possa ser divulgada para o Pará, para o Brasil e para o mundo. O Sairé, de estar podendo participar dessa forma,